Três Rios foi a terceira cidade a receber a apresentação do mapa estratégico do comércio para o estado do Rio de Janeiro. Em todos os eventos, um dos pontos mais levantados durante os grupos de trabalho e mesas de debate foi a necessidade de formação profissional e treinamento adequado para comerciantes e funcionários. Se você não tiver preparado, a sua equipe não tiver treinada, seja do pequeno comércio, seja para trabalhar na indústria, ou seja para trabalhar na rede hoteleira que vai atender essa indústria, você perde essa oportunidade e muitas vezes as indústrias importam pessoas também. Neis é gerente de uma rede de loja de sapatos e materiais esportivos e participou da apresentação do mapa na cidade de Três Rios. Na empresa, o treinamento dos funcionários é prioridade. Já faz parte dos nossos valores e da nossa visão fazer um trabalho de desenvolvimento contínuo com os nossos colaboradores. Para quê? Para que eles atendam, consigam servir nossos clientes da melhor maneira possível. A gente tem um programa de capacitação inicial, todas as pessoas que entram na empresa participam de um treinamento inicial que dura no mínimo 10 dias, podendo levar até 90 dias dependendo da função. E no ano passado a gente fechou uma estatística de 150 horas por funcionário durante o ano de 2015. O Mapa Estratégico do Comércio é uma iniciativa do Sistema Ficomércio e será apresentado em 15 cidades do Rio de Janeiro até o mês de setembro.